Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Callista. Essa semana, mais precisamente no dia 8 de julho, chegou no Disney Plus o terceiro dos quatro especiais, que vai ser essa nova temporada do Mundo Maravilhoso do Mickey. No caso, os quatro episódios serão focados nas estações do ano. A gente já teve o Maravilhoso Inverno, a Maravilhosa Primavera, agora a gente tem o Maravilhoso Verão. Até o fim do ano, a gente vai ter a Maravilhosa Outono do Mickey. Vou dizer que o verão, como estação, é a que eu menos gosto, eu detesto o calor. Esse daqui, apesar de não ter uma coisa que eu gosto bastante, que são as referências, esse não tem muitas participações especiais de personagens aparecendo aqui e ali. A não ser o prático, em uma cena ou outra, um copié, um fusca, é no interior de carro também, mas que é de um desenho antigo da Silvio Symphony. Então, nesse quesito, ele foi fraco. Porém, a história, ela segue do estilo que eu gosto quando acontece algum filme, que é tipo, a gente começa meio na metade do filme, vamos dizer assim, e depois a gente volta e vai vendo como a história chegou até lá. Aqui, no caso, a história, o Mickey está falando para os amigos dele, o Donald, a Margarida, o Pateta, a Inhamini, para eles não se atrasarem para o festival de verão, que vai ter a queima de fogos. Ele liga para todo mundo de madrugada para falar para eles não se atrasarem, todo mundo promete não se atrasar. E a gente começa com o Mickey chegando lá, numa perseguição doida de barco, de lancha, onde um monte de coisa acontece, tem helicóptero para todo lado, carro gigante, tem navio caindo do céu, etc. Ele chega na base, na barca, que vai ter os fogos e explode tudo. E a gente descobre que o Donald, a Margarida, a Inhamini e o Pateta estão lá também. E aí a gente volta para ver a versão desses outros personagens, como eles chegaram lá. E a gente vai vendo tudo aquilo que estava acontecendo na primeira parte do Mickey, que é lá do navio, do avião, do helicóptero, das explosões, das totas, etc. Foram causadas por coisas que aconteceram nas versões dos outros personagens, tentando chegar ao lugar ao mesmo tempo. Isso é um artifício que eu acho bem legal nas histórias, quando eles mostram, você assiste um pedaço e depois você vai vendo, ah, não vou dar spoiler aqui, mas para cá, certa coisa aconteceu porque isso, aquilo que ficava sem muita explicação no começo, você depois acaba entendendo quando você vê a visão de outro personagem chegando numa história por outro caminho, outro ponto de vista. Esse artifício que eu gosto bastante, é um legal também, vale citar que na parte do Pateta, a gente tem um trecho que ele vai fazendo umas coisas lá, e a gente vê um narrador falando e o estilo que o narrador usa, o estilo de voz, lembra bastante os desenhos dos manuais do Pateta, de como esquiar, como jogar futebol, como pescar. Já falei recentemente aí várias vezes, inclusive no último vídeo aí da biografia que eu falei do Pateta, eu comentei dessa parte que ele tinha o narrador falando. No geral, o episódio foi bem legal, foi. Tem a nonsense de sempre, a gente vê o tio Patinha de sunga, a gente tem as maluquias que a gente só vê nessa série do Mickey, o pessoal surta demais, eu acho que é um dos pontos altos de toda essa série, tanto dessa nova, do Mundo Maravilhoso, quanto dos curtas do Mickey, de fato. Então, se o inverno, que é a minha estação preferida, ele acabou sendo o meu episódio menos que eu gostei, menos preferido, o verão foi o contrário, o verão eu não gosto do verão, mas o episódio aqui foi o que eu mais gostei. Até por ter, não sei, tipo, três histórias separadas, como no caso das outras, usando o tema da estação como mote principal, aqui é a mesma história, ela vai se conectando e é uma história principal. Eu gostei desse estilo. E é isso, esse foi o Maravilhoso Verão do Mickey. Como eu costumo falar dessa série aí, é mais um episódio que tá recomendado, vão lá assistir no Disney Plus. E depois, agora só falta a parte do outono agora, que vai ser até o final do ano. Tá sendo mais ou menos a cada três meses, dois, três meses que tá tendo cada um episódio. E é isso então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Se forem comprar coisas, comprem pelo link que eu deixo aqui no vídeo da Amazon, que ajuda um pouco o canal aqui a crescer e a comprar coisas pra fazer review aqui. E até o próximo vídeo.